Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. Olha, no vídeo de hoje eu vou fazer um bolo caseiro, aquele bolo da vovó nossa que cresce muito, sabe? E eu tô com fermento aqui, eu tô com pouco fermento, aí também eu tenho que fazer massa pão de ló. Então, entre o bolo caseiro e a massa pão de ló, eu escolhi colocar esse ingrediente aqui no bolo caseiro, porque ele entra como um agente que faz o bolo crescer muito. Ele entra como um ingrediente de fermentação, vamos dizer assim. Ele vai dar um sabor especial pro teu bolo. Eu antes tava usando essa receita direto, mas aí é bem mais prático também você ter o fermento e já pegar e colocar uma colher de sopa. Mas essa receita aqui, eu tinha esquecido como ela é gostosa. Gente, essa receita quem me deu foi uma amiga minha lá em 2017, quando eu tava com dificuldade no bolo de cenoura. Ela pegou e falou assim pra mim, olha, no de cenoura não serve muito não, mas eu vou te mostrar um agente que faz os teus bolos crescerem assim e ficar igual aqueles bolos de casa da vovó mesmo. Você vai precisar de 250 ml de leite, é um buttermilk, tá gente? Pra quem não conhece, ele funciona aí melhor que o fermento, tá? E uma colher de sopa, tô utilizando o limão. O limão com o limão, ele fica bem mais gostoso, mas você também pode utilizar uma colher de sopa de vinagre e de álcool, tá? Coloquei aqui, ó, meu leite, o leite que eu tô utilizando, ele é de boa qualidade, então na hora que ele bate, ele já fica querendo dar a talhada. Então você vai mexer, misturar muito bem, vai esperar aproximadamente aí uns 3, 4 minutos e ele já vai ter agido. Essa misturinha aqui, gente, você tem que ver como o teu bolo vai ficar, olha como ele já tá engrossando. Ó, já tá engrossando, uma delícia, também pode ser utilizado nas massas pão de ló. O negócio é que acabou meu limão e eu gosto de fazer com o limão, mas com o vinagre também dá super certo. E eu tenho ainda o fermento pra utilizar ali na massa pão de ló, então vou utilizar esse aqui na massa caseira. Eu vou deixar o resultado aí final do bolo, tá? Porque esse bolo já tem aqui no canal. Pra não ficar muito repetitivo. Então agora é só esperar aqui, ó, 3 minutinhos e já volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, gente, já passou 3 minutos. Olha como ficou. Agora você quer que ele tá ali mais, use aquele leite de saquinho, tá? Aqui, ó, já tá nota 10. Ele vai terminar a fermentação lá junto com o bolo. Gente, você tem que ver o sabor que vai dar depois disso aqui. Não precisa trocar por nada. Você pode colocar os teus ingredientes normal ou você pode também diminuir um pouco depois do leite que você vai colocar no bolo. Olha, quantas vezes eu fui fazer um bolo e eu, na última hora, depois que já tinha misturado todos os ingredientes, na última hora eu descobri que eu tava sem o fermento, aí você vai lá na vizinha, aí você vai na venda, ou muitas vezes você fala, vai assim mesmo, ou você não sabe o que fazer. Então tá sem fermento aí, de última hora, ou quer começar a aderir o Butter Queen nas tuas receitas, pode começar a adquirir porque é confiável, viu? Não é coisa assim de, ah, não presta, não sei o que. Só você sabendo, só você fazendo pra você saber como é bom. E fora a delícia que fica, teu bolo vai ficar mais aguçado, teu bolo vai ficar mais gostoso com o Butter Queen no lugar do fermento. Ah, Babi, mas eu tenho fermento e quero colocar mesmo assim, você pode fazer um teste, mas vai crescer muito. Então não indico, pode colocar até uma pitadinha lá de fermento, mas você sabe, né, que às vezes o bolo cresce muito e depois murcha, né? Então coloque um ou outro. Quantas vezes eu perdi receita porque eu não tinha o fermento? E se eu soubesse, né, já é uma dica aí pra você, vou ficando por aqui, tá, gente? Um beijo pra vocês e boas vendas pra nós. Tchau, gente!